Le Beaujolais Nouveau Et Arrive, que é como quem diz, o novo Beaujolais, chegou. É assim a tradição, todos os anos, a partir da meia-noite da terceira quinta-feira de novembro, apreciadores e neófitos do mundo inteiro podem finalmente provar o Beaujolais do ano. Foi o caso neste restaurante parisiense e o verdito não se fez esperar. Muito frutado. Este vinho tinto, novo e leve, que os enólogos recusam classificar de grande vinho, é exportado da região francesa do Beaujolais, perto do León, para o mundo inteiro. Apesar da vinda e materdia, a colheita deste ano proporcionou 200 mil hectolitros, o ano passado só os japoneses importaram 8,8 milhões de garrafas.